Entrevista com o atacante Walter, o Botafogo se prepara para o Clássico Come Fogo na próxima terça-feira, 12 de outubro, aniversário do Botafogo. Walter, o elenco se apresenta nesta manhã, nesta quinta-feira pela manhã, após o último jogo contra o Voto-Puranguense. Como será essa preparação para o Clássico? Será uma preparação especial? E como você vê esse Clássico Come Fogo? Cara, sem dúvida, sem dúvida, depois que acabou o jogo terça-feira, a gente conversou dentro do Vestiaque que tinha que ser uma semana diferente. Porque o jogo é diferente, esse jogo é diferente, não é igual, não é igual aos outros, é diferente. É uma final para a gente, é uma final para os nossos torcedores, entendeu? É uma final para todo mundo que trabalha no Botafogo. A gente sabe, a gente viu o primeiro jogo como é, a gente viu como é o jogo, a gente já sabe como é o jogo e pode ter certeza. A gente tem que ser sim, tem que ser uma semana diferenciada, tem que ser uma semana diferente pensando em uma final, que vai ser uma final a esse jogo. Bom, outra segunda pergunta, na sua opinião, pelo que o time do Botafogo tem e por estar mais entrosado em relação aos times que estão na Copa Paulista, deveria estar apresentando futebol melhor, na sua opinião? Não, a gente está, a gente está, porque vocês também têm que saber, porque jogava um time, depois veio jogar outro, entendeu? A gente estava focado na Série C, a gente não conseguiu a Série C, aí voltamos o foco para o campeonato Copa Paulista, trocou o treinador, o novo treinador está colocando o esquema de jogo dele, o estilo de jogo dele, querendo ou não, você demora a pegar, mas pode ter certeza que o plantel que tem, o nosso time tem sorte, porque é quase o mesmo time da Série C, pode ter certeza que até o final do campeonato a gente vai estar bem entrosado aí, porque querendo ou não, trocou de treinador, o treinador querendo ou não, muda, põe a cara dele, e hoje pode ter certeza que está quase chegando na cara que o Samuel quer. Walter, você perdeu espaço com o Samuel Dias, e nos últimos jogos tem ficado mais como opção no banco de reservas, nesse esquema com três jogadores de velocidade. O que aconteceu? Você acredita que pode ter tido uma queda técnica ou pode estar sofrendo com um condicionamento físico? Qual foi a alegação do Samuel para te tirar do time titular? É normal, ele cachou um time que deu certo, ganhou o jogo, impactou o contrito do ano, entendeu? E na cabeça dele foi manter o time. Eu vou estar bem sempre, eu estou bem sempre, estou treinando, entendeu? Pode ter certeza. Eu acho que contra o Figueirense foi um dos piores jogos meus, porque querendo ou não, eu vinha sentindo um pouco o meu joelho, bastante tempo, eu tomava uma injeção para jogar, e nesse jogo me incomodou um pouquinho mais, por isso que eu não rendi tanto, igual como estava rendendo nos últimos jogos. Eu penso que foi isso que aconteceu, foi contra o Figueirense, eu acho que foi um dos piores jogos meus, entendeu? Mas se você for ver o último jogo que eu joguei, não é à toa que muitos torcedores, muitos de vocês falaram que eu estava sendo um dos melhores jogadores do Botafogo, entendeu? E isso em um mês e 20 dias não pode mudar, entendeu? É igual, eu tenho que buscar meu espaço de novo, trabalhando, caladinho, eu nunca cheguei aqui e falei nada, eu perdi meu espaço, dois jogos que estou no banco, e quero buscar meu espaço porque eu quero jogar, eu quero ajudar o Botafogo, e querendo ou não, você sem titular, ajuda mais um pouco mais ainda. Walter, como está o seu processo de renovação? Já houve um contato, já tem definido a sua situação? Cara, eu já falei, eu não vou falar sobre isso, isso que tem que conversar é o presidente, o Pelab, entendeu? O meu foco é jogar esses jogos que tem aqui, meu contrato é até dia 30 de novembro, sem renovar sou muito grato do Botafogo, sem renovar sou um cara muito feliz, vou buscar meu espaço, tanto aqui ou em outro lugar. Walter, em 14 partidas você marcou 3 gols pelo Botafogo, como você avalia seu desempenho? Está dentro do que você esperava? Cara, é 14 jogos, mas eu acho que não é 14 jogos jogando de titular, eu penso que eu tenho uns 8, 9 jogos jogando de titular, porque é uma média de 3 gols, aquele do Figueirense, o juízo do impedimento não estava, mas vamos colocar uma média de 3 gols, vamos colocar 9, 8 jogos jogando de titular, lógico que ainda está um pouquinho abaixo, mas tentei ajudar a equipe na melhor forma, é igual eu não sou um jogador só de fazer gol, eu dei passe para os meus companheiros, eu jogo para o grupo, e teve chance que tive um momento que eu errei um gol, o zaguei tirou também, mas o mais importante é o grupo vencer, não adianta, é igual, vou contar para vocês aqui, eu fiz o gol contra o Ipiranga, o time levou a virada, eu fiz o gol contra o outro time, o time levou a virada, não adiantou de nada o meu gol, o gol que adiantou foi contra o Ituano, que a gente venceu o jogo, porque por isso que os gols que eu fiz, para mim sim, mas para o grupo não adiantou de nada, por isso que não adianta o Volta fazer 2 gols e perder de 3 a 2, adianta sim, o Volta dar um passe e a gente vencer de 1 a 0, aí sim, é 3 pontos que a gente leva, por isso que o meu foco é esse, entendeu? Eu fazendo um gol, não, mas o time vencendo, é isso, o mais importante é isso. Ô Volta, como está o ambiente entre vocês, para esse Clássico Come Fogo, o ambiente com a torcida também? Cara, o ambiente, a gente, depois do jogo, depois do último jogo, a gente foi muito cobrado, entre a gente, que isso é importante, a gente conversou, hoje a gente vai ter uma conversa também, diferente, entre nós, porque é igual, vou repetir de novo, vai ser um jogo diferente, eu também estou aqui também, para chamar a torcida, segunda-feira, torcedor do Volta Fogo, vem apoiar nosso time, entendeu? Porque a gente precisa de vocês, porque o time sem a torcida, não é nada, vocês é muito importante para o Volta Fogo, o jogador é importante, mas vocês é mais importante ainda, entendeu? Estou pedindo aqui, vem aqui segunda-feira, vem fazer uma festa linda aqui, que eu tenho certeza que isso vai ajudar muito a gente, pode ter certeza, cara, que a gente precisa muito da ajuda de vocês, vem aqui na segunda, faz uma festa bonita aí, não sei, que antes da saída para ir para o hotel, dá um jeito, dá uma forma aí, para a gente sentir esse carinho, esse carinho de vocês, que até agora a gente não sentiu, e pode ter certeza, que a gente vai fazer de tudo, para dar uma alegria, para o time Volta Fogo, que é aniversário do Volta Fogo, dar uma alegria para vocês, passar uma terça-feira melhor, porque querendo ou não, é um jogo importante, mas também a gente precisa de vocês, precisa desse carinho na segunda-feira, e terça-feira pode deixar com a gente, beleza? Então, eu estou aqui pedindo aqui, um dos líderes do grupo aqui, e falar que a gente está junto com vocês, e a gente precisa da ajuda de vocês, segunda-feira, vem apoiar a gente aqui, tá bom? É isso que eu peço para vocês, que eu tenho certeza, que a torcida do Volta Fogo é gigante, é gigante, e eu quero ver isso de perto, beleza? Tamo junto! Tchau!